Olha, gente, a flor da calice, fragança. É fragança mesmo, porque é um perfume, gente. Vocês vão ver o cheiro dessa flor, que delícia. É uma planta que, meu Deus, é paulífero demais, olha. Ela é linda, eu tinha lá na cidade em vaso. Cheguei aqui que eu coloquei no chão, eu não dou conta do tanto que eu tenho ela. Olha, e tem mais. Você pode jogar, arrancar isso aqui, passar dois, três meses ali jogado no chão, que ela não morre. Ó, haste floral bonita, né? Três hastes florais. Um perfume que é uma beleza. Uma beleza.